Salve rapaziada do meu canal, aqui é Tulinho trazendo mais um vídeo aqui pra você Se você não é inscrito, ó, já desce desse botãozinho vermelho e inscreveu se é de graça Ativa, ó, o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Estamos perto de bater 700 mil inscritos aqui, ó, então, ó, falta 10 mil, mano Então, ó, divulga pra galera, comenta e, mano, deixa o like Por favor, isso ajuda muito, que o YouTube vai fazer isso aqui, ó Te entregar muito conteúdo na sua casa, que os vídeos são muito bons, caras Então, você estava perguntando a esse cara, o que aconteceu? Vem pra cá, big, big, ainda está contundido É o peso da beleza que ele carrega Exatamente E da fofura E de qualidade de futebol Claro Mas não pode chutar ainda, certo? Não pode chutar, mas eu posso pensar E isso ele sabe te fazer bem O desafio de hoje é o seguinte, tem três bolas Cada bola vão ter um tema específico Vou ser mais específico, times da La Liga Aí vão ter três times em cima de cada bola Vamos ter uma filinha com alguns participantes que já já vocês vão saber quem são E quem acertar exatamente o time que está em cima de cada bola Vai chutar, entendeu? E quando você não acertar, você vai pro fim da filha, assim, sucessivamente Demorou, é muito simples, muito fácil Então, ó, bora pro vídeo Deixa seu like E agora, vambora Apresenta os participantes e vambora pro desafio Chega pra cá, Zé! Bora Sem falhar que o pessoal está criticando o senhor Faça defesas incríveis Hoje, então, não pode passar nada Tem que durar três horas esse vídeo aqui Ô, o Enhuang Já é de casa Mas posso falar uma coisa? Você nesse conteúdo, sua galera estava botando muita fé em você Então, tá na hora de você representar Tá bom? Agora chega pra cá eles Eu sou muito fã Vem todo mundo? Vem todo mundo, bora Eu ia terminar, porque eu sou muito fã de vocês E tinha que chamar vocês para participar aqui Os reis do minigames Como sempre, esporte e resenha Por sinal, já sigam eles no Instagram, no TikTok Tem canal no YouTube? Tem canal no YouTube No YouTube também Então tá na descrição Que, pô, minigames, parada, tudo Eles são os melhores Então, vamos participar dessa mais ou mais Demorou? Prajola, pode escolher Que nós já vamos Está pensando muito E eu preciso de outra vitória Manter três Se eu pedir três, é música No Fantástico No Fantástico nada No meu canal, mas sem copyright Preparados, rapaziada? Estamos, capitão Eu não ouvi direito Estamos, capitão O primeiro tema Por favor, a fila Tá achando que é bagunçado assim, mano? Não, perdão Sorry Perdão, não sabia Times da Série A Começar a babinha, tá? Acertou Vou falar sim Errou, não Vai pro fim da fila, tá bom? Botafogo Deu Droga Poderoso Cuiabá Deu Red Bull Bragantino Deu Atlético Mineiro Deu Atlético Pananaís Deu São Paulo Deu América Mineiro, fô Deu Grêmio já foi? Deu Então o Inter Sim Vamos Cheguei, tá? Cheguei Ei Zé Estou acertado Estou acertado Bahia Santos Santos Luta Vamo Moleque Ei Zé Escolhi o seu Santos Então vai tomar ele um gol Bora Bora que o Magro chegou Luta Coxa líder Errou Vasco da grana Tá dentro Prova que você é o melhor do esporte de resenho no futebol Vocês vão ver a isolada agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara é bem isso, moleque Ó Respeita nós agora Jamais, jamais Os caras estão acertando nós Caralho Chega Preparados para a segunda rodada Um pouco mais difícil Então times da série A italiana começando o purigão Eu vou de Torino Chuta Que isso? Que isso? Que isso? Fala baixo Ele achou O ponto fraco do Zé Que é o que? Não vou falar Será que agora que você tira essa mandinga, Michael? Acho que não Vai, Michael Pode começar Atalanta Quase fiz a Atalanta, mas não Eu vou de Sampdoria Não Vamos de Fiorentina Chuta Ah, não vou falar Fiorentina, mano Me ajuda a te ajudar, rapaz A minha ele pega, velho Falta um time, hein, rapaziada E obviamente que não vai ser fácil Já deu uma dica, tá? Sabe por quê? Porque é o Hellas Verona Meu? Ah, não Acho que você tá metendo louco Aí eu vou falar Juventus, mano Então vai lá Mete o louco lá atrás Ô, mano Sai daqui Eu vou de Sassuolo Procurei ela Mas eu não achei Como sempre Que ela passou direto E vai no próximo tema Pra Jola Temos agora de Premier League, rapaziada Tá bom, pode começar, por favor? Você vai de Tottenham Não Vamos de Liverpool, né? Não Ah, eu já sei Aston Villa Não Ah, West Ham Aêêêêê Ah, West Ham E então eu vou Sabe de quê? North Ham Forest North Ham Forest não existe também, né? Então vamos de... Vamos... United Não! Não é o United, mas é o City. Não! Brighton! Não! Arsenal! Não! Newcastle! Não! Wolverhampton! Não! 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 É o Chelsea! Vai! Chuta! Eu tenho que ir! Oh não! Graças a Deus! Bora! Finalmente representei no canal Tulio! Vamos de Brighton! Eu? Mano, eu não lembro de Luton Town! Chuta! Que isso! Que isso! Eu ia falar de chuta! Eu tinha que fazer futebol! Se for no gol, você deixa! Se for pra fora... Caralho! Achei que o esporte de resenha era só... Mimim! Jogou aonde? Jogar junto, Dianinha! Uh! Quanta! Ei! Falta uma bola, hein! Leleco, por favor! Leicester City! Não, tá na série B! Norwich! Não, não! Bonnemouth! Não! Burleigh! Everton! Não! Tá na primeira! Wigan! Não! Não posso te dar, mas... Southampton! Não! Próxima vez de chegar no gão, eu vou dar uma dica! Falta no Watford! Não! O Watford não tá na PBR, né? Tchau! Aston Villa, já foi? Já! Eu não faço ideia, eu vou falar Palmeiras! Leeds! Não! Droga! É um time, podemos dizer que é alfinegro, tá bom? Swansea! Não! Newcastle, já foi? Já foi! É o único que eu sei, mano! Luz é! Não é mais nenhum, velho! Tudo bem? Tudo bem? Parou, então eu vou dar mais uma dica! Um ex-Flamengo joga aqui! Três! Calma, calma! Calma! Um! Tchau, Rigão! Eu acho que eu sei! Eu acho que eu sei! Dois! Um! Crystal Palace! Não! É! Porra! 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 Mais comprimento! Eu tô de cara que vocês sabem jogar bola real! No YouTube as coisas acontecem, nas outras redes não vai, né? Que loucura é essa! Próximo tema! Ei, vamos lá que agora vamos mudar um pouco, tá? Eu quero saber o que tem no campo de futebol! Grama! Tem! Chuteira! Tem também! Bandeirinha! Chuta, mano! Ah, não! Que isso! Michael Owen! Como assim, cara? Voltamos às programações agora! Pode ir, Túlio! Vamos então de juiz! Tem também! Tem banco de reserva! Tem! Braçadeira de capitão! Tem! Tem o VAR! Se eu tivesse pensado eu votaria agora! O GOL! Tem, mas não é! Temos TORCIDA! Luz é? Tem borrachinha! Não! Tem golaço! Não! Tem... TRIBLES! Não! A marca da meia lua! Não! BOLA! Não! LACAR! NÃO! ESCANTEIO! NÃO! TORCIDA! NÃO! TORCIDA! TORCIDA! Ele foi barato! Empredimento! NÃO! Quero falar isso! FALTA! NÃO! RADE! CHUPA! NO! NÃO! Pênalti! Não! Placa de publicidade! Tem caneleira! Não! Meião! Não! Não! Camisa térmica! Não! Eu sou uma pessoa! Jogadores! Não! Boleiro! Não! Atacante! Não! Nem o campista! Não! Boleiro! Juiz! Não! Eu sou treinador! Não! Eu sou gandula! Não! É melhor fazer isso do que vir aqui falar a torcida, né? Polícia! Não! Se é não, então eu sou bombeiro! Não! Você é o Steward! Não! Soltei a legada da partida! Ah, é! 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 É isso mesmo! Já gravou! Tá, tá, tá! Agora, oi! Eu quero campeões do Penta, obviamente, pelo Brasil! Vou lá! São Marcos! Não é! Cleberson! Não! Rogério Ceni! Anderson Paula! Não! Juninho Paulista! Não! Kaká! Não! Rock Junior! Junta! Vamo! Vamo, Rock! Salei de sinuca! Tá caro de sinuca de novo pra vocês, tá? Cheguei, hein? Chegou, mas tá acabando o vídeo, tá, gente? Como diria meu amigo o JP Sgarve? Ah, o Dena, né, meu? Não, né, meu? Cafu! Não! Ricardinho! Não! Rivaldo! Não! Ronaldo! Não! Ronaldinho! Não! Gida! Não! Ah, então é ele! Lúcio! Não! Roberto Carlos! Não! Ricardo Kaká! Não! É o Beletti, o cara que filmou tudo, mano! A situação é o seguinte! Eu sou com dois, Igão e Johnny com dois! Se um de nós três fizermos o gol, vencemos o desafio! Mas se Owen e Lelé... Calma aí! Ele tava combinando ali, tá? O quê? Ali, ó! Tava trocando informaçãozinha! Mas... Mas eu sou juiz, eu posso te falar quem é! Mas, se Lelé e Owen acertarem e fizerem o gol, empatam e nós vamos pra derradeira! Se tá gostando desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve e vambora bater 700 mil inscritos, mano! Vambora! Eu vou com ele, Edilson Capetinha! Vamo! Nossa! Caralho! Capetinha, moleque! Tá na mão do Zé, hein, Zé? Ei! Sentiu a pressão? Então, vou fazer o seguinte! Owen e Leleco, venham cá os dois! Infelizmente, tem esse cara com um ponto! Mas me surpreendendo com um baita de uns golaços! Baita de uns golaços! Um pra cada! Então, vambora! Eu, quanto esporte de resenha, caraca! Dois, hein? Dois contra um, irmão! Que sanduíche! Vamo fazer o toquinho? Vambora agora pro vídeo, hein? É o seguinte, ó! O primeiro que acertar e fizer o gol, é campeão! Pode comemorar, tá bom? E agora, então, pra finalizar, a gente vai de La Liga, rapaziada! Uh! Nossa! Vamo de La Liga! Começando agora! Pode ir, Tu! Eu vou de Getafe! Chuta, Tu! Ah, não! Isso aí tá armado! Isso aí tá armado! Ó, tá armado isso aí! É! É! É o goleiro, Zé! É! É! É o goleiro, Zé! Se eu não pegar isso aí, Zé, brincadeira, hein? É o goleiro, Zé! É o goleiro, Zé! Pegou, Zé! Meu mestre! Olha os pipoqueiros de plantão! Bem, eu vou de Real Madrid, mano! Foda-se! Não! Valência! Não! Vai que tá nome! Espanhol! Nolar! Vila Real! Chuta! Tomou! É o goleiro! O Igor vai te pegar! Pega, Zé! O Igor vai te pegar! Põe, senhor! Uma bola só agora pra geral! Essa agora é o mais entretenimento, tá? Porque eu acho que vocês conhecem razo... O Tudio conhece mais, mas vocês conhecem razoavelmente eu! Então eu quero saber o que tem no banheiro do Frajola! Banquinho! Não! Lençol do teu amigo! Não! Absorventes! Não! Vou dar uma dica, tá? Às vezes eu esqueço lá! Carregador do celular! Não! A tampa da privada! Não! Cueca! Você às vezes esquece lá! Jura! Jura! Vou acabar com esse vídeo! E eu falei o quê? Três vitórias seguidas eu quero música! Eu quero aquela música! Canta pra mim! Falta de tudo! Não sei de nada! É só trabalho! Volto pra casa! Ei! Vem nessa hora! Você! Volta você! Não tem seu cheiro! Travesseiro! Mas eu espalho na nossa cama! Não tem você! Não tem você! Não tem você! Não tem você! Deixa seu like! Se inscrever aí rapaziada! Vitória! Minha mais uma vez! Muito obrigado! Tudo do gol! Baita! Tamo junto! Um taço aí! E Leleco! Vem cá! Vocês já formam um trio! É isso! Obrigada! Sigam muito eles em todas as redes sociais! Que os vídeos deles são muito bons! Sou muito fã! E vai ter mais vídeos com eles aqui também! Demorou? Homem Juan que já é de casa! Tamo junto! Big Big! Vamos para o próximo vídeo! Tamo junto! Com certeza! Com certeza também! E vamos embora! Filhinho venceu! É nós! Tamo junto! Valeu!